Coloque uma colher de cúrcuma em qualquer planta da sua casa e ela ficará saudável novamente e florescerá de uma forma incrível. Pessoal, se você é como eu e já sofreu problemas com suas plantas, flores secas, flores que caem, não florescem, elas não crescem de jeito nenhum. Fique comigo até o final desse vídeo. Agora vou te explicar como você vai usar o açafrão em suas plantas. Isso é muito mais fácil do que você pensa e garanto que você vai adorar os resultados, que isso vai entregar para suas plantas. Primeiro de tudo, eu não sei em quantas plantas você quer usar o açafrão, então vou te dar a proporção exata. A proporção que vamos usar é uma colher de açafrão para cada meio litro de água. Vamos colocar uma colher de cúrcuma na água e misture tudo isso muito bem. Enquanto estou misturando, me diga de qual cidade você está assistindo esse vídeo, para que eu possa te cumprimentar e te mandar um grande abraço. Se sua planta estiver muito doente, aplique essa mistura duas vezes por semana e ela vai melhorar de uma forma surpreendente.